Olá, mensagem de Deus para você. As sementes têm um poder incrível, produzem flores, folhagens, madeira, alimentos. A semente de Deus produz a eternidade feliz. A semente do Senhor é a santíssima palavra de Deus. Que você, todo dia, seja a fazenda, a lavoura do Senhor e que ele semeando ricamente em você, torne você frutífero para todos sempre. Mateus 13, 3.